Gente, o tal do coronavírus tá deixando nós aqui na região, nós no Paraná, nós no Brasil, muita gente perdendo a vida, muita gente se contaminando e muita gente não acreditando nessa doença. Então, presta atenção, vamos continuar nos protegendo, porque a coisa agora, eu, na minha opinião, tá pior agora do que quando começou a pandemia, viu? Tá muito pior agora do que quando teve o início da pandemia no mês de março. Toda hora a gente tem notícia de pessoas que estão falecendo, não só em Cascavel, mas na região nossa e no Brasil todo. Essa noite passada, por exemplo, teve aquele cantor do Roupa Nova que também faleceu. São pessoas famosas e pessoas conhecidas que também estão perdendo a vida pelo maldito vírus do coronavírus. Em Cascavel, já são 205 vítimas do coronavírus. 205 famílias já perderam os seus entes queridos. 205 pessoas já faleceram em Cascavel. Olha, o boletim chegou, a gente tá vendo aqui, ó, que são 13.668 casos. Quase 14 mil pessoas já foram infectadas com o vírus do coronavírus em Cascavel. Quase 14 mil pessoas. Internamento em UTI está com 47 pessoas internadas em UTI. Internamento em enfermaria 52 e aqui está, ó, 205 óbitos. 205 famílias perderam os seus entes queridos em Cascavel. Isso é em Cascavel. Então, a gente precisa continuar se protegendo. Sério, tem gente que não está levando a coisa séria. Tem gente que está na aglomeração, levando caso de brincadeira. E a coisa está cada vez mais ficando pior. Então, ó, distanciamento, isolamento, álcool em gel, máscara, lavar as mãos. Só saia, principalmente, pessoas de mais idade de casa, se houver necessidade. Se não, fica quietinho em casa para você não contaminar e, de repente, você ser a próxima vítima. Então, muito, muito, mas muito cuidado mesmo. 205 pessoas já morreram em Cascavel desde o início da pandemia. E no Brasil afora, toda hora a gente tem notícia de pessoas famosas, artistas, pessoas conhecidas, pessoas que não são conhecidas, mas que continua muita, mas muita gente morrendo aqui no Brasil por causa do coronavírus. A nossa esperança que essa vacina venha o quanto antes e que a gente possa ter uma vacina eficaz e que possa controlar e, de repente, acabar com esse vírus que vem ceifando muitas vidas no mundo todo, no Brasil e também na nossa região. Enquanto isso não acontece, enquanto a vacina não aparece, a gente vai tentando enfrentar o bicho com os cuidados, com o isolamento e tentando fazer com que ele não se propague. Então, presta atenção aí, bastante pessoas ficando enferma e bastante gente perdendo a vida. Então, vozinha em vozinha, vocês que gostam de ver o Batatinha, está me vendo, está me assistindo, está me acompanhando, eu estou pedindo para vocês cuidado, muito, mas muito cuidado de verdade.